No vídeo de hoje você vai conhecer os titãs anormais que aparecem fora da série principal de Attack on Titan já fizemos um vídeo aqui no canal falando dos titãs anormais, porém focando nos titãs criados pelo próprio Isayama com alguns exemplos famosos sendo o titã falante e o gigantesco titã do Rod Reis só que dessa vez a gente vai analisar os anormais bizarros criados por outros autores em particular aqueles que aparecem no spin-off No Regrets e na série prequela Before the Fall ambas histórias tem um monte de titãs únicos que nunca apareceram na série principal mas antes disso, se você é novo por aqui e não quer que eu passe o endereço da sua casa para um desses titãs anormais malucos já se inscreva agora no canal e também ative o sininho de notificações para você não ter uma visita indesejada aí na sua residência e assim você também estar por dentro de toda a novidade aqui do canal se você já fez isso e já deu aquela força aqui pra gente, então bora pro vídeo Começando pelo spin-off No Regrets, essa série é focada no personagem Levi e conta a história de como ele se juntou à tropa de exploração esse spin-off possui uma versão em mangá e também uma adaptação para alguns episódios OVA e uma coisa importante é que cada uma dessas versões possui uma quantidade diferente de titãs anormais no mangá foi mostrado apenas um anormal que tinha 20 metros de altura ele apareceu de repente e pegou toda a tropa de exploração desprevenida que já estava ocupada com um outro titã de 15 metros assim que ele saiu do meio da floresta, ele avançou a toda velocidade e foi direto para o centro de formação ignorando completamente alguns soldados a cavalo que estavam tentando chamar sua atenção eu apelidei esse anormal de titã ginasta porque sempre que algum soldado se agarrava a ele com o DMT ele parava de correr e começava a sacudir o seu corpo e girar os seus braços na intenção de derrubá-los e esses movimentos lembram bastante os exercícios de ginástica que vemos por aí e esse tipo de inteligência combinado com a sua altura tornava ele muito mais perigoso do que um titã puro normal e também muito mais difícil de ser eliminado por meios comuns porém, mesmo Levi estando em sua primeira expedição ele e os seus companheiros do distrito subterrâneo, a Isabel e o Furlan conseguiram derrubar facilmente esse titã ao realizarem um ataque em equipe o engraçado é que lá no OVA a cena onde esse titã ginasta aparece é totalmente diferente do mangá em vez do titã ser um anormal de 20 metros ele foi reduzido a um titã normal de 10 metros que não demonstrava nenhum comportamento em comum ou qualquer qualidade especial é por isso que nessa versão o Levi matou esse titã facilmente e sem qualquer ajuda de seus companheiros uma vitória simples e rápida que na minha opinião poderia ter sido muito mais interessante se a animação fosse fiel aos acontecimentos do mangá o anime também acrescentou esse gordinho anormal que eu apelidei de titã torcedor porque ele apareceu correndo com os braços levantados e fazendo igual os torcedores fazem nas arquibancadas quando estão torcendo para os seus times só que ele não era um anormal só por conta disso ele também era capaz de dar grandes saltos e abocanhar os soldados em pleno ar porém ele foi eliminado rapidamente por Flagon que era o líder do esquadrão que estava supervisionando o Levi e os seus companheiros teve também esse outro titã que apareceu correndo e o que chama atenção nele é que ele fica o tempo todo com o braço levantado e acredite ou não dando tchau para os batedores por isso eu apelidei ele de titã do tchauzinho e com certeza ele é um anormal por conta desse seu comportamento fora do comum porém a única coisa diferente que ele fazia era dar tchau mesmo por isso ele foi derrubado facilmente pela dupla Isabel e Furlan e por fim a gente vai falar do último e mais importante anormal de No Regrets que apareceu exclusivamente lá no OVA esse titã tem uma relevância bem maior que os anteriores pois ele foi o responsável por massacrar todo o esquadrão do Flagon incluindo também os dois únicos amigos do Levi que eram as únicas pessoas que ele confiava esse titã é considerado um anormal por alguns motivos o primeiro é que ele tinha olhos vermelhos brilhantes que pelo que me lembro esse foi o único titã com olhos realmente dessa cor e que não eram vermelhos apenas para causar aquele efeito dramático na cena como já vimos em algumas cenas do Titã Bestial e segundo é que a estrutura do corpo dele permitia que ele se movesse de forma quadrúpede e por conta disso obviamente eu apelidei ele de Titã Quadrúpede de olhos vermelhos por ser uma espécie de quadrúpede significa que os seus movimentos eram completamente imprevisíveis se comparados com o que os batedores são treinados para enfrentar e além disso o anormal os atacou durante uma forte tempestade onde os soldados estavam com visibilidade praticamente zero e como resultado o anormal pegou todo o pelotão de surpresa e como você já sabe matou todo mundo e nesse momento galera o Levi não estava junto do pelotão e quando ele voltou já era tarde demais o grupo já havia sido destroçado pelo Titã quando ele chegou no local o anormal estava mastigando seu companheiro Furlan e já tinha arrancado a cabeça da sua amiga Isabel e lembrando que essas eram as únicas pessoas que o Levi realmente se importava em sua vida essa foi a primeira vez que o Levi perdeu pessoas próximas para um Titã e esse momento retrata muito bem o ódio intenso que ele sentiu após essa perda ele atacou esse Titã com tanta raiva que o anormal não tinha nem chance de se defender os seus ataques eram ainda mais brutais do que quando ele lutou contra o Bestial agora antes da gente entrar de cabeça em Before the Fall eu quero saber se você já deixou o seu like aqui no vídeo não deixou? então faz como um Titã normal e começa a dar like adoidado aqui pra gente conto com vocês hein entrando agora na prequela Before the Fall essa série conta a história de aproximadamente 70 anos antes dos eventos da série principal ou seja, aquela escrita por Hajime e Sayama e nela aparecem vários Titãs Anormais interessantes alguns tendo comportamentos únicos que não vimos nem mesmo na série original então vamos começar falando de cada um deles na ordem em que eles vão aparecendo na história começando pelo Mamon ele foi um anormal que invadiu Shiganshina 70 anos antes da série principal quando o portão da frente foi aberto por um grupo de loucos denominado Adoradores de Titãs e uma coisa importante que vocês precisam saber é que nesse ponto da história o dispositivo de manobras 3D ou também conhecido como DMT ainda nem existia e pior os soldados não tinham a menor ideia de como se matava um Titã então a guarnição das muralhas e até mesmo a divisão de reconhecimento eram completamente inúteis nessa época e por mais que tentassem eles não conseguiam fazer nada contra um Titã então o Mamon caminhava tranquilamente na frente pelas ruas de Shiganshina comendo todas as pessoas que ele encontrava pela frente fazendo um verdadeiro banquete e a primeira pessoa que ele comeu foi uma das integrantes do grupo de Adoradores de Titãs chamada Helena que inclusive estava grávida naquele momento mas milagrosamente o seu bebê conseguiu sobreviver e nasceu depois que o Titã vomitou uma pilha de corpos que claro incluía o corpo da sua mãe e por conta disso essa criança que se chamaria Kyukuro cresceu sendo chamada de filho do Titã outra pessoa comida pelo Mamon foi a Corina que era assistente de um homem chamado Anhiro também conhecido como o cara que inventaria o DMT que conhecemos hoje e foi devido a sua raiva sobre a morte de Corina que ele sozinho atraiu o Mamon para fora de Shiganshina em uma tentativa fracassada de matar o Titã e enquanto o Mamon o perseguia ele ignorou completamente uma multidão de pessoas comprovando que de fato ele era um Titã normal meses depois durante uma expedição fora das muralhas o Mamon aparece novamente e ataca a divisão de reconhecimento e apenas 18 dos 60 soldados que faziam parte do pelotão sobreviveram a esse encontro e devido a essa grande baixa os sobreviventes dessa expedição tentaram recuar para a Muralha Maria porém o Mamon os perseguia bem de perto e foi nesse momento que um corajoso soldado chamado Sorumo colocou um explosivo em sua própria boca e propositalmente deixou que o Anormal o capturasse e quando o Titã estava quase o esmagando até a morte ele mordeu o explosivo e causou uma grande explosão que destruiu completamente a região do pescoço do Anormal matando o Titã no processo essa foi a primeira vez na história que uma pessoa da Ilha Parades matou um Titã e graças ao sacrifício de Sorumo os batedores perceberam que os Titãs realmente tinham uma fraqueza e que eles podiam ser derrotados a última coisa a dizer sobre o Mamon é que ele tinha 10 metros de altura e o seu nome é uma referência bíblica a encarnação da Ganância Mamon, que é o apelido desse Titã é o nome do demônio da Ganância nas lendas antigas o que faz muito sentido se a gente considerar a quantidade absurda de pessoas que esse Anormal devorou o próximo é um Anormal de 10 metros que é o principal vilão de Before the Fall e que aterrorizou a divisão de reconhecimento por mais de uma década na minha opinião esse foi o Titã puro mais inteligente o mais musculoso e o mais selvagem já mostrado em toda a história de Attack on Titan e para completar o seu pacote vilão ele também tinha uma enorme cicatriz que descia transpassando o seu olho esquerdo e estava sempre com um sorrisinho diabólico no rosto ele se tornou tão famoso que a divisão de reconhecimento deu a ele o apelido de Ogro o que ao meu ver combina perfeitamente com ele já que os ogros geralmente são criaturas feias e gigantes que comem pessoas exceto por algumas exceções né logo no início da história dessa prequela já nos deparamos com as terríveis ações do Ogro naquele momento os batedores haviam saído para uma expedição fora das muralhas quando de repente o Ogro apareceu e aí você já sabe né mas o que realmente chamou a atenção nessa cena é que esse Anormal teve a capacidade de decapitar uma pessoa e arremessar a sua cabeça por cima da muralha como se ele quisesse demonstrar alguma coisa o que é algo que um titã normal jamais pensaria em fazer mas o Ogro é diferente você pode imaginar ele como sendo um titã normal psicopata que mata as pessoas de formas horríveis apenas para causar mais sofrimento em suas vítimas então essa cabeça arremessada provavelmente é ele mostrando o quão aterrorizante ele é para as pessoas de Parades e cerca de 15 anos após esse incidente os batedores foram para outra expedição quando foram atacados novamente por esse anormal e foi durante essa batalha que realmente deu para ver o quão sádico o Ogro era ele matava os soldados das formas mais criativas e mais bizarras possíveis e às vezes nem se importava em comê-los só para você ter uma ideia ele chutou um soldado como se fosse uma bola de futebol e o mandou voando pelos ares ele pisoteou diversos soldados apenas por diversão e ele também matou muitas pessoas apertando e esmagando todas elas de uma só vez como se ele estivesse brincando com massinha de modelar e outra demonstração da sua inteligência é que em vez de ele seguir o seu instinto natural de titã e matar a primeira pessoa que ele vê pela frente ele costuma escolher qual humano ele vai matar isso foi demonstrado quando ele passou correndo pelo Kyukuro que estava bem próximo dele e tentou comer uma pessoa que estava pendurada ao lado da Muralha Maria e o mais importante é que essa cena aconteceu durante a noite que é um momento em que 99% dos titãs ficam inativos então o fato do Ogro estar cheio de energia a essa hora e ser capaz de correr e pular na escuridão é outro exemplo de suas características anormais porém não era apenas o Ogro que podia se mover tranquilamente no escuro na verdade praticamente todos os titãs de Before the Fall ficam ativos durante a noite e somente isso já torna todos eles anormais por definição mas é claro que alguns tinham comportamentos e aparências ainda mais atípicos do que outros e são esses que a gente vai falar agora o primeiro eu chamo de titã arremessador e ele faz literalmente o que o seu apelido diz ele pega outros titãs e os arremessa nas pessoas a ideia de um titã jogar outro titã é algo que o Rainer já fez lá na segunda temporada mas agora um titã puro fazendo isso não é algo que você vê todos os dias outro anormal interessante é o que eu chamo de titã vaidoso um dos titãs mais calmos que eu já vi e que tentava atacar as suas vítimas com a maior tranquilidade do mundo mas a sua característica mais marcante é a sua barba bem feitinha e desenhada que até parece que ele vai todos os dias no barbeiro e esse é o motivo do seu apelido e por fim temos o titã ninja que tem esse apelido porque ele é tão furtivo quanto um ninja ele se move de forma totalmente silenciosa e imperceptível e durante uma cena ele conseguiu pegar todos os batedores de surpresa e quase devorou um deles mas o mais impressionante nesse anormal é que ele conseguiu ficar tão quieto que ele não foi detectado nem mesmo pelo Kyukuro que naquele ponto da história era praticamente um radar de titã ambulante e chega de loucura por hoje né galera só a titã sem noção tá louco e se você é novo por aqui já viu e gostou de algum vídeo do canal então demonstre o seu apoio aqui pra gente se inscrevendo no canal e venha ser também um ultra nerd isso nos incentiva demais a continuar produzindo conteúdo como esse pra vocês então é isso galera eu vou ficando por aqui até a próxima valeu 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 Obrigado.